Brasil terá a primeira fábrica de equipamentos para radioterapia da América Latina. Produção industrial cresce no mês de maio. E mais, termina amanhã o prazo para se inscrever nos cursos técnicos gratuitos do SISUTEC. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Em maio, produção de petróleo e gás natural alcança quase 3 milhões de barris por dia. Um aumento de 10%. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A produção total de petróleo e gás natural no Brasil em maio alcançou quase 3 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Um aumento de 10,2% se comparado com o mesmo mês em 2014. Mais informações no boletim da produção da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A produção industrial cresceu 0,6% no mês de maio. 14 dos 24 ramos pesquisados pelo IBGE apresentaram aumento. Entre as influências positivas estão os equipamentos de transporte, produtos derivados do petróleo e produtos de limpeza. Onde antes era um prédio público, agora vivem pessoas que não tinham para onde ir. E são os próprios moradores que colocam a mão na massa para mudar a cara do lugar. É o programa Minha Casa Minha Vida Entidades, que já investiu 1 bilhão e 900 milhões de reais. Medir, cortar, plainar, colocar pisos e vidros. O trabalho não para na reforma do edifício Manuel Congo, que fica em meio a prédios históricos no coração da Cinelândia, centro do Rio de Janeiro. São 10 andares de um antigo prédio do INSS, datado de 1941, que estão sendo transformados em apartamentos. Os próprios moradores se organizam para fazer esse mutirão, a limpeza, as mulheres, né? Fazer limpeza, lixamento, as coisas aqui. As 42 famílias que moram no prédio ajudam o mutirão na construção de apartamentos entre 29 e 63 metros quadrados, que variam de acordo com o tamanho da família. A maioria nunca teve casa própria, morava de favor ou pagava aluguel em favelas. Mas esse não é um mutirão de construção qualquer, não. Tudo isso aqui faz parte do Minha Casa Minha Vida Entidades. Nessa modalidade do programa, quem planeja a obra, ou seja, quem decide o que vai ser construído, reformado e quais materiais vão ser utilizados, são os próprios moradores, com o apoio de uma entidade sem fins lucrativos. No caso do edifício Manuel Congo, a entidade de apoio é o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, que organizou as famílias para apresentar um projeto de reforma para a Caixa Econômica Federal. O valor total ficou em 3 milhões e 150 mil reais. As entidades que tiverem pelo menos 3 anos de existência, que prevejam em seu estatuto, atuação na área habitacional, que estejam com CNPJ regular, e que tenham organizado essa demanda na renda até 1.600 reais por mês, podem se habilitar junto ao Ministério das Cidades, dessa forma entregando a documentação nas unidades da Caixa Econômica Federal e solicitando a habilitação para o município onde atua. O Minha Casa Minha Vida Entidades já contratou desde 2009 mais de 55 mil unidades habitacionais. Cerca de 20 mil estão na fase de projeto e em torno de 35 mil estão em obra, sendo que 6 mil unidades já foram entregues. A meta para 2015 é finalizar mais 3.500 casas ou apartamentos. O governo federal já investiu 1 bilhão e 900 milhões de reais do Fundo de Desenvolvimento Social nessa modalidade do programa. As parcelas dos beneficiados ficam entre 25 e 80 reais, dependendo da moradia. Para garantir trabalho e renda, os moradores criaram uma cooperativa, que além do setor de construção tem também o de gastronomia. As cozinheiras garantem o almoço dos operários e também a própria renda, vendendo marmitas para quem trabalha próximo ao prédio. A ideia é que com o fim das obras, elas possam ter um restaurante no próprio edifício para servir pratos típicos das regiões do país. Eu não tinha trabalho, eu não tinha de onde tirar-se renda nenhuma, agora eu já tenho já minha renda aqui, né? Eu estou feliz porque eu estou trabalhando aqui, já tenho minha renda e já garante o meu sustento, né? Da minha casa e a minha experiência até aqui eu estou gostando. Mais 703 unidades habitacionais foram entregues hoje pelo Minha Casa Minha Vida Rural no interior de São Paulo. Destinadas a famílias de agricultores, as casas foram construídas nos municípios de Ribeirão Grande, Capão Bonito, Guapiara, Apiaí e Barra do Chapéu. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patroza Ananias, destacou a importância do programa para o desenvolvimento da agricultura familiar no país. Nós queremos uma agricultura familiar produtiva, eficaz, que produza qualidade e quantidade, que produza alimentos saudáveis que efetivamente promovam a saúde e a vida das pessoas, mas queremos também que os espaços da agricultura familiar, os assentamentos, sejam espaços de vida, onde as crianças e os jovens possam permanecer no campo tendo acesso aos direitos fundamentais da cidadania, educação, cultura, inclusão digital, espaços para atividades esportivas e de convivência. Termina amanhã o prazo para se inscrever nos cursos técnicos gratuitos no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. Para participar, é preciso ter concluído o ensino médio. Essa edição conta com mais de 83 mil vagas em 515 municípios. Os cursos têm início previsto para o período de 3 a 31 de agosto. As inscrições podem ser feitas pela internet. Para mais informações, acesse portal.mec.gov.br. Pelo menos 30% dos alimentos comprados pelos órgãos federais, como os ministérios, devem vir da agricultura familiar. A medida faz parte do Plano Safra. O Ministério da Defesa já segue essa recomendação há quase um ano. Cinco vezes por semana, o Ministério da Defesa recebe um carregamento que vem direto da Horta do Agricultor Familiar. São 60 tipos de legumes e hortaliças frescas, usados nos três restaurantes dos servidores do edifício Sede, em Brasília. Variedade que ajuda no preparo de um cardápio mais saudável e balanceado. Aqui é bastante variado. Tem as saladas verdes, os legumes. É bem servido. Aqui, quem quiser fazer uma dieta boa, tem condições. Dentro da administração pública federal, o Ministério da Defesa é um dos pioneiros na compra de alimentos da agricultura familiar. Há quase um ano, cerca de 70% de todos os hortifruti-grangeiros consumidos aqui vêm de três associações de pequenos produtores da região. São 420 quilos por dia e mais de 9 toneladas por mês, para servir, em média, 900 refeições diárias. Nosso ministério foi o primeiro a implantar esse sistema da agricultura familiar. E eu espero que sirva de exemplo para que outros ministérios também façam o mesmo. Agora, esse modelo deve mesmo se multiplicar. Todos os órgãos federais vão ter que utilizar pelo menos 30% dos recursos destinados à alimentação na compra de produtos da agricultura familiar. É um novo mercado que se abre para a agricultura familiar. São oportunidades novas de negócio. Uma oportunidade do agricultor vender direto ao governo. E o governo comprar produtos de qualidade, muitas vezes com preços inferiores aos praticados nas licitações. Segundo o secretário, essa compra vai movimentar cerca de um bilhão de reais e beneficiar de forma direta o agricultor. Você pode estar beneficiando 20, 30 mil famílias só com esse adicional de recursos que está sendo oferecido agora para a agricultura familiar. Além das vantagens para a renda do pequeno produtor, a nova medida também agrada o paladar de quem consome os alimentos. As comidas aqui são sempre muito boas, entendeu? Com diversas opções aqui, o cardápio é bem variado. São produtos melhores, naturais, mais saudáveis para a nossa saúde. Juros menores para renovar a frota de táxis das cidades brasileiras. A linha é o crédito FAT, disponibilizada para taxistas de todo o país. Há três anos, Eliseu Alves encontrou na linha de crédito do FAT taxista a solução para comprar um carro novo. Segundo ele, o processo foi rápido, com apenas uma pesquisa feita pelo banco para comprovar que não havia outras dívidas. A vantagem é o juro, porque o juro é baixíssimo, o juro do FAT é baixíssimo. Se eu pegasse ele em linha normal de crédito, em qualquer outro banco, eu ia pagar de R$ 900 a R$ 1.200 por mês. Enquanto do FAT, eu pago de R$ 680 a R$ 700. O FAT taxista facilita a compra de veículos zero quilômetro de fabricação brasileira, destinado à ampliação e renovação da frota nacional de táxis. Nos seis primeiros meses de 2015, a linha de crédito já desembolsou R$ 65 milhões, um crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Desde que foi criado em 2009, o FAT taxista já disponibilizou R$ 540 milhões e beneficiou 20 mil taxistas. O crédito pode ser contratado por correntistas do Banco do Brasil, que sejam titulares de concessão para exercer a profissão de taxista. O limite dela é de R$ 60 mil, então ele pode fazer a contratação até R$ 60 mil. E o prazo de até R$ 60 mil. Ainda de acordo com o Edmar Casalatina, o número de contratações deste tipo de linha de crédito deve aumentar no segundo semestre, quando o banco vai lançar uma nova ação voltada para os taxistas. A gente está dando um foco especial nas prefeituras que têm previsão de fornecerem novas concessões. Não vai inviabilizar as outras prefeituras, as outras agências. O crédito está disponível em todas as agências. Apenas com um foco maior nessas praças onde nós teremos a concessão de novas licenças. Foi divulgado hoje o novo calendário de pagamento do abono salarial para o exercício 2015-2016. O pagamento começa no dia 22 de julho e segue até março do próximo ano. Pela tabela, os nascidos entre julho e dezembro recebem ainda neste ano. Já os nascidos entre janeiro e junho recebem nos três primeiros meses do próximo ano. R$ 10 bilhões serão pagos em 2015. Já quem recebe no começo do ano que vem vai contar com o valor do novo salário mínimo que entra em vigor em janeiro de 2016. Tem direito ao abono o trabalhador que recebeu em média até dois salários mínimos mensais no ano anterior e que estiver cadastrado no PIS ou PASEP. O diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, Renato De Vito, conversou agora há pouco com a imprensa sobre a emenda aprovada na Câmara dos Deputados que reduz a maioridade penal. A repórter Priscila Machado acompanhou o encontro e tem as informações. Priscila, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Na reunião, secretários e dirigentes do sistema penitenciário do Distrito Federal e de 23 estados assinaram um manifesto contra o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Nesse manifesto, eles pedem um estudo sobre os impactos que a redução da maioridade penal vai causar ao país. Para o diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, Renato De Vito, a medida que foi aprovada na Câmara não é a melhor saída para reduzir a violência. Para nós é muito claro, e isso é praticamente uma unanimidade entre os secretários de justiça de todos os estados do Brasil, dos diferentes matizes partidários, de que nós não resolveremos o problema da segurança pública, nós não resolveremos a violência urbana, nós apostando no aumento da população prisional. Tratar pessoas de 16 a 18 anos requerem uma capacitação especial, uma operação, um procedimento especial. É mais um problema com que nós, gestores prisionais, temos que lidar. A redução da maioridade penal para 16 anos nos casos de crimes hediondos foi aprovada em primeiro turno na Câmara Federal. Para Eugênio Ricas, secretário de Justiça do Estado do Espírito Santo, a medida vai trazer problemas para o sistema prisional do Estado. Hoje lá nós temos 1.040 menores internados. Já fizemos um estudo que caso essa medida realmente passe, e se ela tivesse, nós sabemos que não tem, mas se ela tivesse efeitos imediatos, hoje 800 desses menores seriam imediatamente passados para o sistema prisional, ou seja, de uma hora para outra nós passaríamos de um déficit de 4 mil vagas para um déficit de quase 5 mil vagas, um aumento de 25% num cenário que já não é nada contributivo para a segurança pública e para a ressocialização. Atualmente, o Brasil tem 23 mil adolescentes internados. 78% deles têm idade entre 16 e 18 anos. Para virar lei, o texto que reduz a maioridade penal para 16 anos ainda precisa ser apreciado mais uma vez na Câmara e depois ser votado em dois turnos no Senado Federal. Aline. Tá ok, Priscila Machado. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, comentou sobre a aprovação da emenda que reduz a maioridade penal. O governo vai continuar debatendo com a sociedade. O governo tem uma posição, vai continuar dialogando com a sociedade sobre a sua posição. Evidentemente que o poder legislativo tem autonomia para se manifestar e se posicionar. Mais dinheiro para iniciativas culturais. Três editais estão sendo lançados hoje para incentivar projetos como a criação de mais pontos de mídia livre e espaços para a cultura indígena. A Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural, ligada ao Ministério da Cultura, anuncia nesta quinta-feira o lançamento de três editais que vão destinar 13 milhões de reais em investimentos para 200 iniciativas culturais de todo o país. O edital dos pontos de mídia livre é voltado para pessoas e organizações que lutam pela democratização da comunicação e atuam sem vinculação com o mercado tradicional, produzindo materiais alternativos à grande mídia. Já o edital Cultura de Rede busca fomentar as redes culturais do país. E por fim, o edital Pontos de Cultura Indígenas, realizado em parceria com a Secretaria do Audiovisual, quer promover e fortalecer as identidades e a diversidade cultural dos povos indígenas do Brasil. Estados e municípios que já aderiram ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPIR, tem prioridade para acessar os recursos de edital lançado nesta quinta-feira. São mais de 4 milhões de reais para iniciativas que fortaleçam órgãos do poder público que desenvolvem ações de promoção da igualdade racial. Esse dinheiro vai apoiar ações de capacitação de pessoal em comunidades tradicionais e para a criação de planos, de órgãos e de conselhos nos estados, municípios e no Distrito Federal. O objetivo nosso principal é expandir, descentralizar e fortalecer a política de promoção da igualdade racial. Então, nesse edital, que ele está aberto para estados, municípios e DF, o objetivo é que nós aceitemos projetos e fortaleçamos esses entes federados nas áreas de fortalecimento institucional dos órgãos de promoção da igualdade racial. As políticas de ações afirmativas também é uma outra área desse edital. Os projetos devem ser inscritos no sistema de convênios do governo federal até o dia 31 de julho. O resultado da seleção deve sair em agosto. A ideia é que as propostas contribuam com a implementação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que tem o papel de organizar e de articular as políticas públicas sobre o tema. Quatro estados e 16 municípios já aderiram ao sistema. Nesta quinta-feira, foi a vez de Andradina, cidade do interior de São Paulo. Dentro dos secretários, dos 18 secretários que eu tenho, 10 secretários são afrodescendentes. Uma experiência muito importante, que não adianta a gente somente comentar e não exercer isso na prática. Mas nós fizemos essa participação, essa fórmula de coisa que deu certo no nosso município, foi representado, que culminou numa primeira reeleição na história da minha cidade. Os estados e municípios que já aderiram ao Sinapi têm prioridade no acesso aos recursos públicos do edital lançado hoje. Para aderir ao sistema, uma das exigências é a existência de órgãos e conselhos de promoção da igualdade racial. O Brasil vai passar a produzir equipamentos para radioterapia. Será a primeira fábrica do setor na América Latina. Um acordo assinado hoje autoriza a transferência de tecnologia da produção de aceleradores lineares, utilizados no tratamento de câncer. Agora serão mais aparelhos e hospitais capacitados para atender os pacientes. Este é um acelerador linear, o principal aparelho utilizado em radioterapia para o tratamento de pacientes com câncer. Atualmente, o Brasil possui 261 aparelhos como esse no Sistema Único de Saúde. Mas em breve, esse número vai aumentar. Um acordo assinado pelo Ministério da Saúde com a empresa Varian Medical Systems vai permitir a construção em Jundiaí, em São Paulo, de uma indústria para produzir o equipamento. A previsão é de que a fábrica inicie atividades em dezembro de 2018. Atualmente, tanto os aparelhos quanto as peças e os programas utilizados na radioterapia são importados. O acordo para a construção da fábrica foi um compromisso firmado pela Varian depois que o Ministério da Saúde acertou com a empresa uma compra de 80 aceleradores lineares para o SUS. Segundo dados do fabricante, um acelerador linear como este tem a capacidade de atender, em média, 50 novos pacientes por mês. Isso significa que com as 80 máquinas adquiridas pelo Brasil, por ano, cerca de 48 mil brasileiros com câncer vão passar a ter acesso ao tratamento. O tratamento do câncer vai ser feito de maneira mais rápida, mais perto da casa onde as pessoas vivem. Muitas pessoas, às vezes, têm que mudar de estado. Tinham que vir da região norte para o Rio, para Brasília, para São Paulo, para Belo Horizonte, para poder contar com o atendimento. Então, nós vamos descentralizar o atendimento e atender com mais qualidade em um tempo cada vez menor. Quando a gente fala de câncer, o diagnóstico precoce, o início do tratamento, o mais rápido possível e da maneira com qualidade, ele é decisivo para poder definir qual é o prognóstico. Além da compra das 80 máquinas e da instalação da fábrica, a Varian vai ser responsável por repassar a tecnologia para o Brasil. É o acordo de compensação tecnológica. O que significa? Significa que nós fazemos a compra dos equipamentos e, em contrapartida, a empresa vencedora instala no Brasil a fábrica, que vai não apenas passar a produzir os equipamentos, mas garantir a manutenção e transformar, a partir deste processo, também, uma aprendizagem, ou seja, uma transferência de tecnologia. As moradoras de Brasília, Nicolina e Clarecides, estão em tratamento de câncer de mama no Hospital Universitário de Brasília e sabem bem a importância de um bom sistema de radioterapia. Que ela venha rápido, porque tem muitos cancerosos por aí que precisam de tratamento e não teve a oportunidade, a felicidade que nós aqui estamos tendo. É muito difícil esse tratamento do câncer, é muito doloroso, é muito difícil. Então, assim, se todos os hospitais daqui tivessem esse aparelho, seria excelente. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal, no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!